Oi, bem-vindo à Rádio 777. Eu sou a Júlia Silva e esse é o meu podcast. No podcast de hoje, eu vou falar sobre 1.9. Pra quem não sabe, eu sou conhecida na minha escola como 1.9. Sim, um número. Assim, não é uma coisa que me incomoda muito, mas eu acho que, assim, isso me inspirou pra falar pra vocês sobre os números, como que a gente vê as redes sociais, como que é tudo isso, né? Porque muitas pessoas deixam os números defini-las, como eu virei o 1.9. Enfim, 1.9 era o número de seguidores que eu tinha no Instagram quando eu cheguei nessa minha escola. E aí, esses dias, eu tava olhando assim no meu Instagram, quando eu vi, eu tava com 1.8. Eu fiquei, meu Deus, agora eu não sou mais 1.9, eu sou 1.8. Assim, é engraçado, né, de escutar. Mas, às vezes, a gente se mistura com os números. Às vezes, a gente se mistura com coisas que não são realmente a gente. Eu não sou a 1.9. Ou, agora, eu não sou a 1.8. Eu já fui a 2.0. Eu já tinha 2 milhões uma vez. Só que os números vão descendo, descendo, descendo. Ou vão subindo. No meu caso, eles estão descendo. Faz muito tempo que eu tenho um canal no YouTube. Faz uns 10 anos que eu trabalho com redes sociais. É muito tempo. Ou seja, eu comecei tudo isso quando eu tinha 6 anos de idade. Com nenhuma intenção de realmente ser quase que um trabalho, entendeu? Eu tava brincando e, enfim. Eu cresci com isso e eu nunca, nunca liguei pros números. Nunca. Eu não olhava pra view, eu não olhava pra likes. Eu me divertia com aquilo, sabe? Só que aí, quando eu cresci mais um pouco e, tipo assim, eu tive acesso às minhas próprias redes sociais quando eu tinha 13 anos. Por exemplo, eu tenho o meu Instagram. Sou eu que administro o meu Instagram. Assim, minha mãe vê, mas, tipo... É meu, entendeu? Eu posto o que eu quero lá e é meu Instagram. Mas, tipo... Foi aí que eu comecei a ver os números, né? Eu comecei a postar as coisas. E, tipo assim, eu realmente foquei no meu Instagram. E aí, eu consegui chegar em 1 milhão de seguidores. E, assim, eu vou me dar crédito pra isso. Porque foi quando eu comecei a postar as minhas próprias coisas. Tipo assim, quando eu peguei o Instagram e, realmente, tipo, quem tava postando sou eu. Os números começaram a crescer. Quando eu saía todo fim de semana, eu me arrumava, botava uma maquiagem, um lookzinho, assim. Nossa, tava bem feio. Mas, pra época, tava super legal. Eu me arrumava todo fim de semana pra postar uma foto, pra tirar uma foto, né? Pra poder postar. E aí, tipo assim, eu não tava nem pensando nos números. Mas, aí, começou a crescer, né? E aí, eu tava animada com aquilo. E, enfim. E aí, eu continuei fazendo isso do jeito que eu faço até hoje. Gente, era um saco. Sabe o que que eu fazia? Eu não sei se vocês lembram dessa era, mas eu só postava fileirinha. E isso foi até esse verão. Ou seja, eu acho que em julho que eu comecei a parar de fazer fileirinha. Nossa, era um saco. Eu tinha que ter três fotos que eu gostasse pra postar. Eu tirava um milhão de fotos. No final, eu não gostava de nenhuma. E eu ainda tinha que escolher três pra eu poder postar no Instagram pra ficar bonitinho. Eu tinha meio que um toque com isso, entendeu? Tipo, as fotos tinham que ficar bonitinhas no feed. E, tipo assim, honestamente, as pessoas nem viam o feed, entendeu? Mas, é isso. Eu tinha que postar as três fotos. Eu tinha que ter as três fotos. Ter três legendas pra cada foto. E, tipo assim, era meio chatinho. Mas, enfim, eu fazia e eu gostava. E tava do jeito que eu queria, né? Mas, voltando pros números. Assim, os meus números começaram a crescer, crescer, crescer. E aí, chegou numa hora, quando eu cheguei em dois milhões de seguidores, eu mudei minha conta do Instagram pra uma conta profissional. E eu não sei o que aconteceu. Eu não sei se é por causa disso. Eu só sei que meu Instagram começou a cair, 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 cair. Eu cheguei em dois milhões de seguidores, certo? E, tipo assim, até hoje, assim, os meus seguidores só caem. Eles não crescem mais. Tipo assim, eu ganho seguidores, sim. Só que, tipo, a quantidade que eu perco de seguidores por dia é muito maior. E eu acho isso uma loucura, assim. Eu não acho que tem, tipo, pessoas me seguindo todos os dias. Tipo, indo pro meu Instagram realmente me seguindo. Tipo, claro, vai ter alguém que vai fazer isso. Mas, tipo, várias pessoas por dia, eu acho meio que loucura. E como que você vai de dois milhões e, tipo assim, em alguns meses, você vai pra 1.9 de novo. Como se você estivesse sendo cancelada, né? Você tá sendo cancelada e as pessoas estão, tipo, te seguindo. Só que, tipo assim, eu não acho que é isso, entendeu? Eu acho que realmente é a plataforma. E eu não tô falando mal do Instagram ou alguma coisa do tipo. Mas é assim que funciona nas redes sociais. Eu percebo que até o meu canal no YouTube, eu também tô perdendo, assim, mais seguidores do que eu ganho. E as minhas views estão descendo e tudo. Talvez, assim, talvez não. Com certeza. Parei de postar vídeo de brinquedo. Desde que eu parei, as minhas views estão caindo. As estatísticas estão todas descendo. Às vezes isso me afeta, sabe? Porque, tipo, faz tanto tempo que eu faço isso. Tipo, tanto tempo. E eu não consigo manter algo que... Tipo, essa é a coisa que eu faço por mais tempo, assim, na minha vida. Eu nunca fiz alguma coisa por tanto tempo. Eu diria que, talvez, música. Só que, tipo assim, eu não faço música de verdade, entendeu? Pra quem não sabe, eu gosto muito de cantar. Eu já fiz aula de canto. Já participei de coral. Às vezes eu escrevo. Eu tô tentando agora aprender a tocar piano de novo, que eu tinha aula antes. Mas eu não aprendi muito. Enfim, é uma coisa que eu gosto bastante. Só que a única coisa que eu realmente fiz e dá certo até hoje é o meu canal no YouTube. Me frustra que, às vezes, eu tô perdendo isso. Parece que eu tô perdendo, sabe? Só que, tipo assim, isso não tá no meu controle. As redes sociais, é... Não sei se é todo mundo que percebe isso. Muito manipulado. Muito, muito, muito manipulado. Sim, as views são de verdade. Mas você consegue as views por quê? Porque o canal tá sendo recomendado. O YouTube tá recomendando o teu canal. Eu não tô falando mal do YouTube. YouTube, pelo amor de Deus. Não, não, tipo, me bloqueia mais do que eu já tô bloqueada. Por favor. Não tô falando mal de vocês. Mas tem o algoritmo, né? Vocês sabem que, tipo assim... Não sei se vocês sabem, mas tem que postar o que tá fazendo sucesso. Porque é isso que vai ser recomendado. Isso que vai aparecer pras pessoas. O algoritmo tá sempre mudando e você tem que alimentar o algoritmo pra você ter uma rede social de sucesso, entendeu? E, tipo, isso vale pra Instagram, Facebook... Ninguém... Assim, desculpa, mas não é muita gente que usa Facebook hoje em dia. É mais, tipo assim... Pessoas mais velhas. Mas, enfim, tipo, qualquer rede social... É... Eu diria que é alimentar o algoritmo. Tal que dá sucesso. Tipo, no TikTok eu percebi que o algoritmo é... Tipo assim, uma época atrás, né? Os meus vídeos estavam indo bem quando eu botava, tipo, um voiceover. Ou seja, eu fazia uma narração. E aí o vídeo ia melhor, ia pra For YouPage. O vídeo tava sendo recomendado. E vocês sabem que no TikTok, pra, tipo, o teu vídeo... O seu vídeo ir pra For YouPage é, tipo assim... Literalmente, o TikTok tá promovendo o teu vídeo. Que a gente... A maioria das pessoas só assistem os vídeos na For YouPage. E pros seus vídeos irem pra lá... É porque o teu vídeo tá no que o algoritmo quer, entendeu? Então, ele vai ser promovido. Ou seja, um meme, alguma coisa... É, tipo, um vídeo engraçado. Um assunto que muitas pessoas estão falando. E aí você grava um vídeo sobre isso e vai ser promovido. Vai pra For YouPage. Porque, tipo, é o assunto do momento. Por exemplo, tem gente que... Por exemplo, minha mãe adora assistir vídeo de animais. A For YouPage dela todinha são os animais. Porque, tipo assim... Tipo assim, alguém gravou esse vídeo... E aí, tipo, falaram... Pronto! Esse vídeo aqui vai pra esse nicho. Então, a gente vai botar aqui no algoritmo. E essa pessoa gosta de assistir vídeos de animais. Então, o algoritmo percebe que essa pessoa gosta de vídeos de animais. E vai direto pra essa pessoa. Eu não sei explicar muito bem. Eu entendo muito bem disso. Só que eu não sei como explicar pra vocês de uma forma que faça sentido, entendeu? Mas eu tô tentando o meu melhor. Enfim. No TikTok... Vocês sabem que tem vários tipos de TikTok. As pessoas brincam, né? Falam assim... Ah, bem-vindo ao TikTok de moda. O Fashion TikTok. Bem-vindo ao TikTok de maquiagem. Porque, tipo assim... Tem várias categorias. Várias pessoas que gostam de coisas diferentes. E o algoritmo do TikTok... Tanto é que quando você baixa o aplicativo... Ele pergunta pra você quais tipos de vídeos você gosta. Pra o algoritmo te recomendar esse tipo de vídeo. Ou seja, vai aparecer na tua For You Page isso. E aí, tipo assim... O algoritmo também... Eu não sei muito bem como funciona esse tipo de coisa. Mas a gente sabe, né? Que às vezes a gente tá falando alguma coisa... Eu, pelo menos, já presenciei muito isso. Eu tô falando alguma coisa aqui em casa. E aí, tipo assim... Aparece nas minhas... Nas minhas propagandas. Então, tipo assim... O algoritmo é uma coisa muito... Muito interessante. Uma coisa que, tipo assim... Tá vendo suas pesquisas o tempo todo. Isso vale pra todas essas redes sociais. E realmente tem um algoritmo que vai promover... Certas coisas, entendeu? Tipo... Não é qualquer coisa que você vai fazer no YouTube... Que vai dar certo, entendeu? Realmente não é. E hoje em dia é ainda mais difícil. Porque eu comecei numa época que não tinha muita gente fazendo o que eu fazia. Então, o algoritmo... Tava recomendando o que eu tava fazendo porque não tinha muito. Então, era isso que era recomendado. Eu não tinha muita criança fazendo vídeo do jeito que eu fazia. E... Enfim... Eu tive uma certa sorte de começar no momento certo. Hoje em dia, pra tu fazer sucesso... É um pouco mais difícil. Eu vou falar pra vocês. É difícil e você tem que jogar o jogo. E eu não sou uma jogadora. Eu realmente não sou uma jogadora. Eu gosto de fazer o que eu gosto. Eu só consigo fazer o que eu gosto. Às vezes eu me sinto mal. Porque, tipo assim... Eu não tô disposta a fazer o que é preciso... Pra poder fazer sucesso. Não tô falando que é uma coisa ruim. Porque tem gente que faz realmente qualquer coisa... Pra poder alimentar o algoritmo. E conseguir o sucesso. Tipo... Qualquer coisa. Até coisas, tipo assim... Ridículas, sabe? É... Mas eu não sou esse tipo de pessoa. E eu realmente admiro quem consegue... Fazer isso, entendeu? Jogar realmente o jogo. Eu não consigo. Eu realmente não consigo. E é por isso que os meus números estão caindo. Então, eu quero falar pra vocês que, tipo assim... Os números não definem o teu sucesso. Assim, eu tava com uma expectativa muito grande pra esse podcast. Porque muitas pessoas queriam. Eu recebia muitas mensagens no Instagram. Não é que eu nunca tinha recebido tanto. Mas, tipo assim... Passou um tempo sem eu receber muitos DMs. Essas coisas. E quando eu vi que as pessoas, tipo... Pessoas de verdade... Tavam querendo uma coisa... Minha... Eu fiquei... Meu Deus! Eu realmente tenho uma certa relevância, entendeu? Eu sei que eu tive uma relevância no passado. Mas hoje em dia... Eu ainda tenho uma relevância. Mas hoje em dia é um pouco mais difícil... Pra mim de realizar isso. Porque, tipo assim... As pessoas estão crescendo muito mais que eu. Eu acho meio chato eu falar isso. Porque parece que eu sou ingrata pelo que eu tenho. Eu realmente não sou ingrata. Mas é que, às vezes, você se mistura naquilo. E eu me sinto mal por não saber jogar o jogo. E não querer jogar o jogo também, entendeu? Porque... É isso. Assim, eu não sou uma jogadora. Mas... O que eu tava falando? Ai, gente. Eu me perco no que eu tô falando. O outro podcast eu escrevi direitinho. Tava falando tão bonitinho. Peraí, peraí. Eu vou lembrar o que eu tava falando. Nossa, me perdi. Mas, enfim. Eu não sou uma jogadora. Assim, essa é a minha escolha. E... Eu... Ah, isso que eu tava falando. Sim, do podcast. Eu, tipo... Tava com uma expectativa muito grande. Eu achava que ia ter muitas views. Não vou ser ingrata e falar que não teve. Realmente teve. E, tipo assim... Eu fiquei muito feliz. Eu acho que eu não recebi... Eu não vi, pelo menos. Um comentário realmente negativo sobre o meu podcast. Isso me deixou muito feliz. Porque quem escutou... Mesmo que não foram, tipo, milhões de pessoas que escutaram. Eu não tive um milhão de views no meu podcast. Mesmo assim, as pessoas que escutaram gostaram. Eram pessoas de verdade. Que foram pesquisar, entendeu? A maioria não foi porque foi um vídeo promovido. Porque as pessoas realmente pesquisaram o meu podcast. E queriam escutar o meu podcast. E isso me deixou muito feliz também. Foi como eu tentei ver as coisas, né? As pessoas estavam gostando do meu trabalho. Uma coisa que eu queria muito fazer. E eu tava falando sobre coisas que eu realmente queria falar. Coisas que são importantes pra mim. Tinha alguém escutando, entendeu? Eu escolhi ser grata por isso. Tentar ignorar isso. Meu canal não tá dando um milhão de views em três dias, entendeu? E, tipo assim, a maioria dos meus vídeos não vão chegar em um milhão de views como dava antigamente. Tipo, eu gravando um vídeo da Mari tomando banho com Nutella. Não sei se vocês já viram isso. Mas é um vídeo que deu super sucesso aqui no canal. Não vou ver quantas views que tem. Mas, tipo assim, não é uma coisa que eu quero fazer hoje em dia, entendeu? Era uma brincadeira. Era legal na época. E era uma criança brincando. Mas não é isso que eu quero fazer. E talvez se eu fizesse isso no meu canal. Continuasse fazendo vídeo de brinquedo. Esse tipo de coisa, né? Eu estaria tendo vários milhões de views. E ganhando muito dinheiro no YouTube. Porque, tipo... Ya. É assim que funciona. Quanto mais views você tem, quanto mais dinheiro você ganha. Mas, enfim... Eu sou muito, 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 muito grata pelas pessoas que escolhem assistir o meu canal. Escolhem ver e escutar o que eu falo. E isso realmente me deixa feliz. E eu escolho... Assim, às vezes é difícil. Mas eu escolho ignorar os números. Se uma pessoa tá vendo o que você tá fazendo. E, tipo assim, tá gostando. Eu acho que isso é a definição de sucesso. Você ter pelo menos uma pessoa que gosta do que você faz. E que, tipo assim, escolhe. E atrás de você, escolhe escutar o que você tá falando. Uma pessoa, entendeu? Cada view é uma pessoa, tipo... Você vê mil views e às vezes você fica... Nossa, não é muita gente. Mas, pensa... Mil pessoas. Tipo, mil indivíduos. Cada view é uma pessoa. É um ser humano. É muito. É muito, é muito, é muito. Eu tenho um milhão ponto oito pessoas que escolheram seguir o meu Instagram. Mesmo eu perdendo várias pessoas todos os dias. Eu não acredito que são pessoas de verdade. Eu acho que realmente o Instagram tá tirando os números. Mas, enfim. Ainda tem um milhão e oitocentas mil pessoas que me seguem. Isso é loucura pra mim. Enfim. Espero que vocês tenham gostado do podcast de hoje. Eu não sei se isso se aplica pra vocês. Se isso faz sentido pra vocês. Mas, eu realmente acredito que o sucesso é você conseguir fazer alguma coisa bem feita. Que você goste. E que, mesmo que poucas outras pessoas gostem também. É isso. Muito obrigada por me escutarem. Tenham um bom dia. Uma boa tarde. Uma boa noite. Beijos. Beijos.